Essa é pra se apaixonar mais uma vez Eu nunca fui um bom entendedor O tempo muda a gente, a gente entende a dor Tanta paixão bilateral Eu te querendo daqui, tu não me dando moral Entrei em mim, me vi, gostei Fechei a porta, apaguei a luz E aprendi que te vendo aqui Foi o melhor pra te ver daí Na madrugada que tu veio me assustar Te dei um beijo pra fugir desse terror Tu pode vir, te deixo ir Foi tudo um sonho bom, mas acabou Mas pode ir Não precisa ficar A gente sabe que na vida nada é feito pra durar Porque tem tanto pra depois Mas esse verso não combina com nós dois Eu nunca fui um bom entendedor O tempo muda a gente, a gente entende a dor Tanta paixão bilateral Eu te querendo daqui, tu não me dando moral Entrei em mim, me vi, gostei Fechei a porta, apaguei a luz E aprendi que te vendo aqui Foi o melhor pra te ver daí Na madrugada que tu veio me assustar Te dei um beijo pra fugir desse terror Tu pode vir, te deixo ir Foi tudo um sonho bom, mas acabou Na madrugada que tu veio me assustar Te dei um beijo pra fugir desse terror Tu pode vir, te deixo ir Foi tudo um sonho bom, mas acabou Mas pode vir, não precisa ficar A gente sabe que na vida nada é feito pra durar Porque tem tanto pra depois Mas esse verso não combina com nós dois Mas, mas pode vir, não precisa ficar A gente sabe que na vida nada é feito pra durar Porque tem tanto pra depois Mas esse verso não combina com nós dois Comigo Obrigado